Eu sei que não Nossa história de amor eu sei Não acabou Eu sei foi sem querer Acho que você é o quê? Mas quem chorou fui eu Por não escutar o meu coração Não podia imaginar, professor Tássio Que quem pudesse amar Alguém tanto assim é o quê? Que quem comete Mas hoje eu sei Te amo de verdade É você O teu amor Ultrapassou o limite Fiquei até contigo Pra não te perder Por quê? Por que te amo Essa é a grava maravilhosa de Acaraú Minha alma gêmea eu sei Eu sei foi sem querer Que eu maçoquei Quanto você Não podia escutar O meu coração Em seu amor Qual é o nome dela? Não podia Professor Tássio Nem imaginar Para a raiz Saí, professor Tássio Fiquei Fiquei com o teu amor Mas hoje eu sei Te amo de verdade E a cara metade E a cara metade É você O seu amor Outra passou o teu amor Fiquei até contigo Pra não te perder Por quê? Porque te amo Para a raiz Saí Minha alma gêmea é você Porque te amo Minha alma gêmea é você Para mais uma Para mais uma Para mais uma Para mais uma